O Corinthians corre risco de transfer ban? O Timão negocia dívida com o clube japonês por Jô e confia em acordo. O Corinthians terá que indenizar o clube japonês, Nagoya Grandpus, em 13,6 milhões de reais. O presidente do Timão comentou o caso. O Timão negocia com o Nagoya Grandpus o pagamento parcelado de 2,6 milhões de dólares como forma de indenização pela contratação do ex-corintiano Jô, que hoje defende o Ceará. O valor é o equivalente a 13,6 milhões de reais na cotação atual. Antes de continuar, olha esse recado. Todo homem deveria conhecer isso. Finalmente, acaba de chegar ao Brasil. Novo método que ajuda a recuperar seu poder de ação na hora H. Clica no link da descrição e saiba mais. Caso o Corinthians não honre a dívida, o clube alvinegro será punido com transfer ban pela FIFA. Ou seja, ficará impedido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. O que prejudicará e muito o time. Porém, segundo o presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves não tem esse risco. Isso porque, de acordo com o dirigente, as negociações com os japoneses estão sendo produtivas. Veja o que Duílio disse. Vem tendo conversas. Não estamos tendo problemas com eles. Vem encaminhando bem. Por enquanto, estamos tranquilos com as negociações, vendo uma forma de pagamento que não prejudique nosso caixa. Nada, nada de risco de transfer ban. Disse o presidente. Duílio continua. Os outros que tínhamos de ação na FIFA foram pagos todos. Só essa questão do jogo que a gente vem conversando, e não vem encontrando tanta dificuldade para não resolver de forma amigável e tranquila para o Corinthians, completou o dirigente alvinegro. O Corinthians foi condenado pela FIFA ainda em 2020, e em junho desse ano, teve recurso negado na corte arbitral do esporte. Jô, deixou o timão em junho desse ano. E no mês passado, o jogador acertou com o Ceará. Me conta aí. Você acha que o Corinthians vai conseguir honrar com essa dívida? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois assim você não perderá nenhuma notícia do nosso timão. Bom, essas foram as últimas notícias do Corinthians, espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, obrigado e até a próxima.